Música Cumprimento de Nossa Paz do Senhor Amém Antes de nós iniciarmos a leitura da Palavra Vamos iniciar com o Coríntio Eu acho que todos os conhecem Quem não conhece, beba isso É o Espírito É aquele Coríntio assim Espírito Enche a minha vida Enche o teu poder Por ti eu quero ser Espírito Eu quero ser o meu ser de novo Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche o teu poder Por ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser de novo Espírito As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos Eu quero levantar E então vou te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Diante do teu altar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmão da Palavra tem poder Que nós cantamos isso aqui Que nós não cantamos meramente Eu espero que essa noite Todos vão vir para me ouvir Ouvir as minhas palavras Dos ouvidos físicos Mas a nossa intenção É ouvir a Palavra de Deus Se eu ouvir a Palavra de Deus Se eu ouvir a Palavra de Deus Se ouve o outro Se ouve o outro Se ouve o coração É por isso que cantamos isso aqui Nós temos que encerrar Para o nosso coração No altar de Senhor Então aqueles versos Que a aula saia De mim Ele não tem nada Então eles podem levantar E eu volto E embora para cá Mas aquele vai abrir o coração Então a nossa O coração Nessa noite Vai abrir a aula Da parte de Deus Eu ouço Negros irmãos Mas eu tenho certeza Absoluta Que os irmãos Conhecem De pós essa passagem Que entra em João 3 16 Então eu tenho certeza Que você tem de ouvir a Bíblia Que todo mundo sabe De o corpo Esse versículo Que é João 3 16 E as mãos vão me ajudar Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho de Gênero Para que todo aquele Que lê e crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Não fala bem Que a gente tem que ser olhada Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que fez o que? Que enviou Seu Filho E Gênero Para que? Todo aquele Que lê e crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Mas tenha a vida eterna Mas tenha o que? A vida eterna Põe os irmãos Com os irmãos aqui E não podemos Deixar eles Com tribulação Continuar e o que? A vida eterna No chão No chão Há uma semana No chão 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 Seu Filho Só vai ouvir Só um puxar No chão Mas se você começa Se coloca na posição Senhor Começa na oração Buscar Deus E não tem outra Deus vai falar com você E Deus me deu essa Palavra E quando cheguei Sentei Quando O meu cunhado Jéfferson Falou Sobre A vida eterna E na minha mente Dá Deus em vão dizer Finde a vida eterna E tem muita coisa A vida é coisa demais A gente não pode escorrer aquilo que Deus quer falar com a igreja. E vir a terra e educar. Se hoje eu sou de jovens, embora eu tenho dado liberdade para pregar em qualquer tema, mesmo se ele não tiver que me dar liberdade, eu pregaria entre o Senhor e me mandar pregar. Mas eu já tinha dado esse tema e hoje, às cinco e meia, irmãos, eu tentei escrever, mas nunca. Não tinha, eu sou, meu Deus, como eu faço? Eu tenho que pregar ou eu vou pregar o quê? Eu vou falar com a igreja que era lá e pronto. E cinco e meia, quando foi seis e meia, tinha um tempo e meia, estava tremendo. Meu Deus, 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 meu Deus. E agora tem que saber que você é bom. Já aconteceu, irmão, Deus me dá amizade e eu cheguei na igreja. Eu li. Deus me dá amizade, tem igreja, como é que ela escreveu? Não é posto de preparo. Deus faz isso comigo. E eu não fui muito educar hoje. E ali é onde ele mandeu, acima que eu estou da lei, ele mandou a pergunta para Jesus. O que eu tenho que fazer para a igreja dele? Nós falamos muito sobre João 3,16, mas onde nós vamos ler é Marcos 10,17 ao 22. Vamos poder acompanhar comigo Marcos 10,17 ao 22. Por coincidência, vamos falar sobre o jovem. O jovem rito. Eu tenho certeza também que muitos irmãos já conhecem essa passagem do jovem rito. Marcos 10,16,17 ao 22. E os irmãos vão decorrer a minha sessão juntamente comigo. O 17 nós conversamos assim. E o povo se acabriu, correu para ele o homem que se ajoelhou diante dele e perguntou. Como é? O que farei para herdar a vida eterna? Aí nós temos a mesma pergunta que o povo da lei fez. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eles não estavam falando com o pastor ou irmãos. Eles estavam falando com Jesus. E sobre esse versículo 17, o livro de Deus que deu aqui para herdar o nome de Marcos. Correu. Vocês vão ver a palavra correu. Aquele jovem rico, ele correu até quem? Jesus. Tem Jesus. Ele foi até Jesus. E a segunda coisa que ele fez foi o que? Ele ajoelhou. Aqui nós vemos a adoração. Ele adorou Jesus. E depois ele, quando ele vai perguntar, ele diz assim. Como é assim? Quem faria para herdar a vida eterna? Ele chama Jesus de bom. E nós vimos Jesus vira para ele. Numa regola ele pergunta. Por que chamas bom e quem há bom senão um que é Deus? Naquele momento, Jesus dizia assim. Ah, você entendeu por que você está falando. Jesus não estava aqui brigando com ele. Jesus. Aí eu lendo para ele. Se você está me chamando de bom. Que bom e só Deus. O que você está reconhecendo aqui? Que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Então nós temos esse jovem rico. Ele manda até Jesus com a cor de nós. Correndo. E o que ele pensa assim? Ele chamou o pé de Jesus. Ele adorou a Jesus. E em seguida, ele reconheceu a dignidade de Jesus. Eu estou te ouvindo de Deus. Como é esse? E Jesus disse. Por que me chamas bom? Eu sou Deus. Então vai dizer que você está entendendo. Que quem está na sua frente. É nada mais e nada menos que é Deus. E aquele jovem está reconhecendo. O Senhor rico estava reconhecendo. O Senhor rico estava reconhecendo. A divindade de Deus ali apresentada em Jesus. Agora aquele jovem. Quando nós viemos ali. Ele tinha uma questão. Qual era esse amigo rico no capítulo 17? Foi a pergunta que ele faz para Jesus. A mensagem que falou. Qual a gente fez? O que que eu tenho que fazer? Para eu acreditar em nós? A vida eterna. E o livro que nós falamos aqui em João 3,16. O que? Porque Deus amou o mundo de uma maneira. Que criou o seu filho de jeito. Para que aquele que ele crê. Não pereza. Mas tem o que é melhor? A vida eterna. A vida eterna. E agora o próprio nome é seu riso. A vida eterna. E a religião pergunta. O que farei Jesus? Para evitar a vida eterna? Agora nós vamos esquecer um pouquinho esse jovem. Como não dá para nós? Porque de nada de outra. Nós já sabemos a história do passado. Se não aplicarmos dentro da nossa vida. Primeiro que eu estou ajudando nós. Todos aqui vieram no culto hoje. Pode faltar tantas pessoas. Mas vocês vieram. Vocês tomaram? Não 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 tomaram? nós adoramos, e aquecer a boca eu tenho certeza que todos aqui reconhecem como aquele jovem Jesus é o Deus, correto? Jesus é o Deus, então nós aqui então todos aqui nós viemos até Jesus nós queremos ter Jesus estar aqui, amém, irmãos? Jesus está aqui e nós viemos, talvez eu fico vocês não foram, é? o menino fez, aquele jovem veio, vieram, vieram viemos aqui adoramos, reconhecemos assim como aquele jovem tinha uma questão eu tenho certeza que todos aqui tem uma questão nós temos uma questão, às vezes uma mãe veio buscar o filho às vezes alguém está triste veio buscar a malheria todos nós temos uma questão assim como aquele jovem tinha questão dele Glória a Deus Glória a Jesus e nós viemos para a frente faltando um jovem rico que Jesus vira para ele e fala assim ele perguntou o que eu tenho que fazer para ele dar a vida atena? lembrando que ele era jovem e que ele era rico então ele não faltava uma coisa para ele mas ele sentia que havia uma questão na sua vida que não era legal Jesus vira para ele e fala assim públicos mandamentos não alterar não matarar não contarar não dirá só o seu segundo não defraude ninguém e honra o pai e o pai aí o jovem olha aqui não, mas isso daí eu estou fazendo ideias eu não vi eu só estou ouvindo eu faço isso mesmo fazendo isso aquele jovem ele sentia o que? que faltava amor ele não estava ele tinha dinheiro ele era jovem tinha dinheiro olha o que ele fazia na sua palavra ele foi até Jesus com uma demanda ele foi até Jesus por uma questão assim como hoje nós estamos aqui por uma questão cada um tem a sua questão individual que Deus a sabe e o mais lindo disso tudo é que Jesus sabe qual é a sua questão às vezes você vem e fala assim eu estou indo adorar às vezes você não vem só adorar você vem adorar me mandando impidial Deus sabe o que falta na sua cara Deus sabe o que falta na sua vida porque Deus ele te conhece por ele ele me conhece por ele e quando Jesus vira para aquele jovem Jesus Jesus era bom será que Jesus sabia será que Jesus não sabia que aquele jovem que me tentou por esse mandamento Jesus sabia Jesus disse para ele poupa os mandamentos aí ele fala não Jesus mas eu já poupo eu já posso eu tenho mentido eu tenho mentido eu tenho mentido aí Jesus vira olha que lindo e nós está no 19 Jesus no 19 não mais para frente no 21 olha que lindo no 21 primeira coisa nós olhando para ele e Jesus olhando para ele Jesus nos vê em nós Jesus olhou para aquele jovem que vai para frente olha que lindo que fala o alguém que está lindo o que que fala o amou Jesus olhou para ele o amou e depois Jesus disse o que é para ele falta-te uma coisa vai no dia de tudo quanto tem lhe dar as formas e terás o tesouro no céu e vem e segue Jesus olhou para ele Jesus o amou e o deixou ir também porque a frente sabe o que ele jovem faz? mas 22 mas ele contrainhado com essa palavra e tirou-se triste porque consumia muitas propriedades o jovem morreu até Jesus ajudou a dor a dor a dor a dor a dor chamou-lhe de comércio e o mesmo como Deus tinha uma demanda tinha uma necessidade de vida eterna voltava-lhe a vida e acreditava na vida eterna mas quando Jesus olha para ele o ombro que vai com ele Jesus tocou uma ferida Jesus mandou que ele nesse mundo entregasse os pobres e seguissem o que o jovem ele não falou nada ele ficou contra o diabo ficou triste e se retirou então a primeira coisa que eu pego Jesus fazendo olhando para ele trazendo para nós Jesus olha para nós essa mente Jesus está te vendo para mim ó Jesus está te vendo quando você está de verdade e olha quando você chora Jesus está te vendo então você fala assim Senhor eu preciso disso Jesus estava assim não é disso eu preciso é daquilo porque Jesus ele conhece a intenção do nosso coração Jesus 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 expôs a barreira que ele pedia de ter ele ele queria vida eterna a vida madeira aquele jovem ele queria a vida eterna é que ser rico é pecado ser rico não mas ele amava o dinheiro com a morte dele ele o dinheiro foi maior do que a possibilidade da vida eterna Jesus falou assim é o que você quer grande aquele jovem que foi morrer com a Jesus pensa imagina a sua cabeça ele foi até Jesus ele o anulou com o que ajoelhou para Jesus ele o chamou tipo um mestre ele reconheceu ele como Deus e ele perguntou o que eu faço para eu ter a minha terra e quando Jesus fala o que eu tenho de fazer ele fica contrariado ele sempre desce e aí ele vai embora e eu vejo aqui a terceira coisa que Jesus faz o anexuque a gente não vê ele não toca aqui mas tem outro jeito tem outra maneira aqui é o seguinte é entrega a metade você fica com o resto entrega a metade só não com Jesus irmão não tem nada não não tem jeito em transferência com Jesus não é não existe mundo ficar em cima do mundo Jesus deixando irmão se você dizer você não ele vai deixar porque o céu ele não ele não nos controla ele existe um e o interessante e como Deus olhou aquele jovem Jesus o amou aquele jovem esse versículo que nós vemos aqui é pra nós porque Deus amou muito amém Jesus não havia morrido Jesus estava na frente daquele jovem nós nos ouvimos que Deus amou muito amém ele enviou o seu filho e o jeito para que ele creia ou creia não esse versículo não era pra aquele jovem porque Jesus não tinha morrido ainda então irmãos primeira coisa Jesus me vê Jesus te vê Jesus viu você e ele está nos perguntando agora quando eu falo vê deve ver o nosso rosto que eu ouço o que ele de você sempre no meu Jesus deu o nosso coração quando Jesus olhou para aquele jovem ele viu o coração dele Jesus viu assim o jovem antes dele isso é o poder de Deus Jesus sabia que ele mas mesmo assim Jesus precisava ter um armário se ele embora mesmo ele tivesse a você não 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 só Jesus morrou porque Jesus conhece o nosso interior Jesus viu o amor que ele permitiu o amor que ele estava na sua riqueza ele nos amou como que Jesus amou aquele jovem olhou para ele olha irmãos o conquiste que Jesus fez para aquele jovem vinde todas as obras e segue vem após quem seria aquele jovem talvez hoje ele teve o ele teve uma história ele teve uma maneira que ele já não conhecia o Pedro alto ele estava com Jesus mas o que ele fez ele ficou contrariado e triste ele se triste e retirou -se Jesus se entregou na cruz por mim e ele disse hoje me segue me 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 pede o que Jesus pede para nós hoje nós ele pede tudo O que é tudo? É tudo. Jesus não quer nada pela verdade. O sacrifício que usa foi completo. Ele foi inteiro. Talvez Jesus tivesse parado aquele jovem para dar uma parte da oportunidade. Mas a culpa é o tema do jovem. Se você tiver um fitinho, você vai ver a senhora e invente para o quê, irmãos? Tudo. Vende tudo. E ele ficou triste porque ele não tinha uma propriedade. Ele tinha uma custa coisa. E ele vai pensar que eu vou vender tudo que eu tenho aqui. Ficar sem nada, sem até caro. Tudo é a carteira. E seguir esse homem para onde? Para onde que eu vou? E ele esqueceu da pergunta que ele tinha feito. Então, irmãos, nós temos aqui Jesus nos pedindo o nosso futuro. Talvez ele tenha feito aqui. Não sei. Mas, nós temos que saber que Jesus tem que ser o nosso futuro. Tem gente que tudo prega marinho. Eu amo o meu marinho. A primeira, meu marinho. A segunda, não. Porque ele é Jesus. Quando o namorado fala para a senhora, nunca me peça para escolher entre você e Jesus. A escolha já está feita, Jesus. Depois é você. Tem pessoas que o mundo leva o filho. Meu filho, meu filho é tudo para mim. Minha mãe é tudo para mim. Minha casa, meu emprego é tudo para mim. A minha provisão é tudo para mim. E esse tudo é que nós temos que deixar montar com o Senhor. Porque Ele sabe onde está o nosso coração. E Ele diz para esses jovens o seguinte. Se você fizer isso, entregar os povos, terás o quê? O tesouro do céu. E nós vivemos também na igreja e sentimos onde, de fato, onde estiver o teu coração, estará o quê? O tesouro. O coração dele, agora a gente mesmo. O coração dele não está com a vida dele, não. Ele tentou. O dia em que viveria, o que vai fazer? O que vai fazer? Nós não temos que fazer nada só por quê? Porque Jesus te amarelo. Jesus, eu adoro você, nós estamos salvados. Aquele homem, Deu um encontro com a vida eterna. Então, pensa comigo. Ele estava diante da vida eterna. Jesus te amarelo. Jesus te amarelo. Glória a Jesus. Jesus é a vida eterna. O ícone aqui falou nisso. Que bom! Nós sabemos que qualquer filho nos deixava de nossos olhos morrer. Nós vamos abrir os olhos e vamos acordar. Vamos apostar aonde? Na vida eterna. Esse jovem teve um pouco a vida eterna, mas ele decidiu se retirar e ir embora. Por que ele tinha uma barreira na sua vida? E essa barreira era o amor ao dinheiro. É, Deus. Qual é a barreira que tem na sua vida? Qual é a barreira que tem na minha vida? É porque ele ficou bem. Jesus Santo. Jesus Santo foi essa barreira. E o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente deixar ou vamos retirar também? É, Deus. Irmãos, eu estou tentando. Estou tentando cinco minutos. Mas eu quero ler um pouquinho dos irmãos aqui. Sobre mais duas histórias que eu vou falar rapidinho. Que entram nisso também. Para a vida eterna. Os irmãos também devem conhecer a Bíblia. Pedro. Os 70. Jesus enviou 70 discípulos. Essa passagem aqui, irmã. Eu amo essa passagem. Jesus enviou 70 discípulos para pregar, para fazer grandes coisas. E é isso que Jesus disse que eles tinham que fazer grandes coisas. E eles foram enviados. É a vida. E eles voltaram. Sabe como? Alegres. Alegres. E eles voltaram. Alegres. E falaram com Jesus. Assim. Jesus. Tem demônio. Os demônios. Eles se sujeitam a nós. Mas antes vos alegrarmos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Irmão. Nós vamos nos alegrar. Às vezes vamos nos animar. Às vezes vamos nos animar. Os seus pais. Tristes. Mas nós temos que restaurar a alegria. Porque a salvação. Irmão. É vida eterna. Tem muita gente esperando o Jesus voltar. Mas esquece que você pode ir no corpo de Jesus também. Através da morte. Que é uma realidade. A realidade vai ser que nós vamos ter a morte. E quando você não é ele. Fechar os seus olhos pode ser qualquer momento. Onde você vai aprender. Porque na eternidade. Você tem outra certeza. Isso é sério. Não tem medo. Não. Você tem certeza. Se tem alguma coisa em você agora. Sei lá. Tanto ruim. Não tem terrível nenhum. É pressionar o dia de novo. Todo mundo. É atacar o milagre. Não te morrer. Não olhe para o outro. É pressionar o mundo. Tchau. Mas isso é problema para nós. Isso é uma maneira para nós. Ok. Nós estamos aqui essa noite. Por causa da vida eterna. Nós aceitamos Jesus por causa da vida eterna. Jesus veio aqui para nos dar vida eterna. Não é? É vida eterna em nós. É vida eterna com Cristo. E nós precisamos nos alegrar e restaurar a alegria da salvação. Outra passagem. Outra passagem. Eu tenho maravilhosa. Eu amo. Lembra uma multiplicação de cinco por dois vestidos? Jesus está lá. Falando. O título chegou. E o povo está com fome. Jesus poderoso. Por exemplo. E o povo está com fome. E o povo está com fome. E o povo está com fome. Beleza. E no outro dia. Jesus está falando. Aí o povo foi até Jesus. Foi por causa da palavra. Esse homem ele multiplica pão. Pão. Ele é gostoso. Vou lá para comer pão também. Não quero comer. Com certeza. Então a gente falou, né? Você pergunta onde é isso? Aquele Jesus lá. Você não foi. Né? Homem. Você não foi, né? A mulher que vai falar. Aí pão. 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 Quem sabe vai ter mais. E foram comer pão. Só que Jesus comece. Pão. Ele sabe o que ele fez com aquela multidão. A primeira multificação. Foi por necessidade humana. Daquele povo. Daquela segunda multidão. Que Jesus tinha para dar. Fisicamente. Aí Jesus vira para ele. E fala. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aí ele fala. Eu sou o pão vivo que recebeu no céu. Ele fala. Senhor. Aquele que comer. Aquele que comer. Aquele que comer. Esse pão. Que eu vou dar para vocês. Viverá eternamente. Viverá eternamente. Viverá eternamente. Viverá eternamente. Viverá eternamente. O que ele diz mais. Eu tenho carne para vocês também. eu tenho carne é carne, não que é carne de corpo não, quem come da minha carne, ele pega o meu sangue ele tem vida eterna e eu o ressuscitarei e eu te mentirei ali o povo ele fala, esse homem é doido ele é tão vivo e desesperado o meu corpo é ele os olhos espirituais estão todos fechados é só o canal do caminho e ele fala, quem não comer da minha carne porque a irmã beber sangue o que é isso? o que é comer da carne? o que é beber do sangue de Jesus? é viver uma vida cumprida em Cristo é em tudo que é Cristo é no trabalho que é Cristo é na escola que é Cristo é no namoro que é Cristo no casamento que é Cristo é Cristo ouvir tudo quem não aceita a verdade aí é muito interessante com isso olha que lindo alguns discípulos disseram sabe o que? esse discurso é muito duro de sangue não é isso que é o pior que não? onde tinha pão do mundo querendo comer carne dele? é sangue? o que é isso? tem balde? carne e sangue? então, sabe o que acontece? desde esse dia muitos discípulos disseram sabe o que? abandonaram Jesus eles soltaram para dar e já mudaram mais com ele agora para fechar Jesus quando eles vão embora quer comer carne e mananada aí Jesus vibra para os dois e fala assim e vocês vão embora também não? vocês não vão dizer e tiraram deles não? aí irmãos ele viva o que? mas senhor para onde iríamos nós? se só tu tens palavra de vida eterna olhado da terra de novo irmãos olhado da terra de novo o céu é real em nós o céu é real em nós e irmãos o céu é real mas o inferno também o que está? o senhor de novo eternamente no inferno eu já não imaginei o senhor é um Cristo bom pro Sul você está aqui, do outro caso você toma um remédio e melhora até você está triste o chão do meu comandante morre alguém depois você está gostando de mim irmãos eternidade como Satanás e irmãos isso não é brincadeira não isso é coisa séria isso é coisa séria que maravilha o céu as pontas do poder Jesus o servido, mas tem outro lado também tem outro lado que é o inferno eternamente o diabo, só a presença do diabo que o mundo que faz imagina você morrar e Pedro quando ele fala isso ele ainda fala mais ali nosso inscrito e conhecido que tu és Cristo o Filho de Deus e eu falo isso pra nós aqui nós temos Cristo e conhecido que Jesus Cristo ele é quem, ele é o Filho de Deus Glória a Deus e eu espero que essa palavra eu venha em final de tudo o seu coração e você não esqueça essas duas palavras de vida eterna quando o diabo quando ele fala assim eu quero vida eterna, quando o pior é o problema não, eu quero vida eterna e vida eterna é só com Jesus é só com o sangue de Jesus é só com a oportunidade que tem nome de Jesus aleluia mensagem maravilhosa mensagem da salvação mensagem da vida eterna eu amo eu amo essa mensagem não precisa pregar mais nada só fala e vê se você é um crente sábio você ama esta mensagem eu digo mais meus irmãos crente não aceita outra mensagem aleluia eu amo essa mensagem e muitos públicos tem sido pregenciados já que a gente fala mais em vida eterna tem falado assim tanta coisa mas eu louco eu amo essa mensagem aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia Jesus a salvação a salvação a salvação